Oi gente, eu sou a Marimel. Oi gente, eu sou a Olívia. E esse é o canal Marimel e Olívia. Sejam bem-vindos. E neste vídeo nós vamos gravar 5 fatos sobre mim. Gente, lembrando que cada mãe vai falar 5 fatos, tá? Eu vou falar 5 fatos sobre mim e ela vai falar 5 fatos sobre ela. E a Olívia tá tossindo, tá gente? Desculpa, né? É por causa que eu tô meio gripe. É, eu também, né? Meu nome é Marimel. Gente, o meu primeiro fato também é... Meu nome é Olívia. Segundo fato sobre mim. Eu tenho 11 anos. Eu tenho 7 anos. Terceiro fato sobre mim. Eu tenho um canal separado do de Olívia. Na verdade não é só de Olívia, é de nós duas, né? Que a gente tem um canal de nós duas e eu tenho um canal só meu. Eu não tenho um canal só dela. Só eu que tenho um canal só meu. Eu tenho um canal só meu, que é Marimel Mel. E lembrando que minha mãe também tem um canal que é Sueli Chimenez, que ela posta nos vídeos meus. Vai ser o terceiro fato. Gente, a gente que quiser pesquisar meu canal é Marimel Mel, tá bom, gente? Fique à vontade. E o oivinho mais famoso é Perdidas na Floresta, capítulo 1, 2, capítulo 1. Que é uma novelinha que eu gravei. Gente, eu tenho 3 Baby Alives. Fala suas Baby Alives. Primeiro, eu primeiro ganhei a Comer e Brincar, depois eu ganhei a Machucadinho e depois eu ganhei a Comilona. Minha mais especial. E o nome da Comer e Brincar é? Pérola. E o nome da Machucadinho é? Sofia. E o nome da Comilona é? Isabela. Gente, meu, é quarto fato, né? É. Quarto fato. Eu tenho uma Baby Alive e uma Little Mami. Gente, eu não tenho muitas Baby Alives porque eu acho meio sem graça, né? Ah, e eu tenho uma Baby Brinc, que é uma boneca. Além dessas 3 bonecas, eu tenho muitas outras bonecas, né, gente? E o livro também, né? Mas eu vou falar só essa, né? Porque se eu fosse falar todas as minhas bonecas, gente, nossa, ia demorar um tempão. Um tempão, um tempão esse vídeo. Um tempão esse vídeo, né? E se vocês quiserem que eu mostre a minha Baby Brinc agora, porque minha Baby Alive e minha Little Mami estão meio desarmadas, sabe? Por aí. Então, meninas, eu já tô aqui com ela. Deixa eu colocar a toquinha. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando detalhadamente ela, mexendo os olhos, a boca e a barriga. E a barriga falando, e a barriga falando, deixa aí nos comentários que eu faço vídeo. Vai, esse é o outro falo. Gente, eu tenho... Ah, esquecendo, esquecendo, esquecendo. O nome da minha Baby Alive machucadinho é Bianca. O nome da minha Little Mami é Kate. O nome da minha Little Mami é Kate. O nome da minha Baby Alive machucadinho é Bianca. O nome da minha Baby Brinc e Bebê Carinhas é sua linha. O nome da minha mãe. Vai. Gente, eu tenho uma coleção de barba enorme, mas ela tem mais do que eu. É, eu tenho uma coleção de barbas que tem mais do que a minha. Eu tô na família do Vinte de Barbies e eu também tenho uma coleção de ursinhos de pelúcias. Eu também. Eu também. E também, eu também tenho coleção de Baby Alive. É, só que ela ainda tá completando a coleção e eu também, né gente? Bom, você já falou o seu quarto fato. Agora estamos no quinto fato. Quinto fato sobre mim. Último. Os meus sonhos mais especiais são, primeiro, ir na Disney. Segundo, conhecer vários youtubers. Bel pra Menina, Júlia Silva, Juliana Baltaz, Isaac do Valle. Esses youtubers bem famosos, né gente? Gente, do Arena TV e conhecer Larissa Manoela e todo elenco de cúmplices de um resgate. Gente. E esses outros atores meninos, né gente? Gente, o meu sonho é ir pra Disney, claro que toda criança que é, lá em Orlando é muito legal. Ah, e a família da Bel eu também quero conhecer, tá bom gente? Eu também quero ver a Bel pra Meninas e a Lai e todos os youtubers, né? Que nem a Mari. Mari meu, né? Todos os youtubers, também a gente... O youtuber a gente já conhece, a Olivia já conhece, que sou eu, né? Que eu tô muito em um canal. Então, gente, e o quinto fato dela é esse, também os sonhos dela. E eu também queria ir pra Paris. É, eu quero viajar pelo mundo todo, inclusive no centro da Terra. Eu também. Gente, nossa que sonho, né? Meio louco assim, assim, né? E no centro da Terra, mas é normal. Nosso sonho foi esse. É. Então meninas, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Clique em... Gostei. Deixe seu like. Escreva nos comentários o que vocês acham deste vídeo. E se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E... Tchau, tchau meninas. E até o próximo vídeo. Muitos... Pra vocês e tchau. Tchau.